Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está começando aí mais um vídeo para o meu canal, hoje eu tenho várias coisas aí para mostrar para vocês. Vocês devem estar sabendo, devem estar acompanhando aí o que está acontecendo no nosso mundo, né? Sobre o coronavírus e tudo aí, então está difícil até para sair nos postos de saúde que está difícil. Não estou saindo na rua, estou cumprindo a minha quarentena dentro de casa com os meus filhos, porque já suspenderam as aulas também. Então, eu estou fazendo tudo certinho, né gente? Para não ter nenhum problema, para não ter perigo nenhum de trazer esse vírus para dentro de casa. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer, eu tenho fé. Então agora eu vou terminar o meu almocinho aqui, vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Daqui a pouco eu vou fazer um bolo também e vocês vão me acompanhando aí, gente. Eu vou mostrar um pouquinho a Liz para vocês, ela está dormindo aqui no quarto. Né mamãe? Ela está dormindo aqui, eu vou fazer almoço, meus filhos estão brincando aqui no outro quarto, fazendo mó bagunça. Eu não mostro muito, gente, eles no vídeo. Para a Liz, graças a Deus não está dando nada de errado, mas é que é o seguinte, quando fica mostrando muita criança no YouTube, o YouTube barra os comentários, acho que todo mundo sabe disso, né? Então, eu evito mostrar os meus filhos maiores e mostro mais a Liz, por incrível que pareça, não está barrando os comentários. Então, está dando ainda para mostrar ela aqui para vocês. Moris, não sei se dá para vocês verem, mas começou a chover aqui, aqui em casa, gente, no fundo de casa é cheio de bananeira. Está chovendo aqui. O almoço de hoje vai ser um almoço bem simples. Eu só fiz um ovo, um arroz, aí eu fiz aqui uma saladinha de tomate com salsicha cozida, cebola, cheiro verde. E vou comer, gente, vou almoçar agora que já está, já está ficando tarde. Levando a louça aqui, pessoal, né, porque se não, gente, se a gente não lavar, vai ficando sujo, a casa vai sujando, então a gente tem que estar organizando e deixando tudo limpinho. Bom, pessoal, agora eu vou fazer um bolinho, né, que nem eu falei para vocês. Eu vou usar um bolo de massa pronta mesmo, tá, para ser mais simples. Aqui está meu nescau, né, leite, o ovo, a margarina. E eu vou bater o bolo, e eu vou bater o bolo aqui nesse processador, tá, que ele também faz bolo. Aí eu vou bater aqui, vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Aqui está meu nescau, né, leite, o bolo, a margarina, 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 o Bom, pessoal, agora eu vou untar a forma aqui. E eu vou untar a forma, gente, com nescau, tá? Com margarina e nescau. Eu peguei essa dica no canal da Josiane Vidal. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha feito com nescau, eu vou fazer agora. Ó, pessoal, ficou assim a forma. Eu vou jogar a massa. Eu nunca fiz, gente, com nescau no fundo da forma. Mas vamos ver como é que vai ficar. Daí eu mostro pra vocês. Colocar o bolo aqui, gente, pra assar. Já eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, eu tô arrumando a roupa dos meus filhos, né? Porque eu acabei de dar banho neles. Aí eu tô arrumando aqui a roupa do Luiz, a roupinha da Laís, que eu vou trocar eles, né? Que acabaram de tomar banho. Agora já tá tarde, já são 5h48, já quase 6 horas. Então eu vou colocar uma roupinha neles. E tô fazendo o bolinho, que tem esses vios. É, gente. Mas é assim mesmo, né? A gente que tem filho, a gente sempre tem que tá fazendo uma merendinha. Sempre tem que tá fazendo alguma coisinha pra eles poderem comer, não é verdade? Bom, amores, eu vou dar um banhozinho no meu bebê agora. Aqui eu separei, gente, um mijãozinho, um bolozinho de frio, gente, porque tá um pouco frio. Aqui que nem eu mostrei pra vocês, choveu, né, gente? Mostrei pra vocês, tava chovendo, então eu dei uma esfriadinha, então eu vou botar um bolozinho de frio. Um sapatinho, uma tiarinha, uma meinha, fraldinha e a pomada que já tá no final, né? E eu vou dar um banhozinho nela agora, porque já tá... já são 6h agora, então já passou da hora, já deu dar banho nela. E se vão tomar banho, amor da minha vida! Vamos tomar um bom banho gostoso, vamos! Vamos, minha princesa! Falei, eu vou tomar um banho, pichuá. Falei, eu vou tomar banho, pichuá. Isso, eu tô brava, eu não queria, mamãe, falar de tomar banho. Ai, eu tô brava, mãe. Eu tô brava. Falei, eu tô brava. Falei, eu tô brava. Tá vendo, pessoal, como já cresceu o cabelinho dela? Olha aqui. Essa parte toda aqui foi raspada no hospital, sabe, né? Que ela nasceu prematurinha e precisou raspar. Mas olha, dá pra ver que tá crescendo bastante. Esse fiozinho já já tá voltando o cabelinho dela, graças a Deus. Isso, eu tô gatinha, mamãe. Tá brava, gente. Eu vou dar mamazinho pra ela agora que ela quer mamar. Agora eu acalmei, pessoal. Tô no TT da minha mamãe. Agora eu acalmei. O bolo provavelmente já ficou pronto. Meu esposo já desligou ele lá pra mim. Daqui a pouco eu vou lá ver como é que ele ficou. Vou mostrar pra vocês que eu também tô morrendo de vontade de experimentar. Olha, pessoal, como que ficou o bolo, tá? Ficou moreninho assim, parece que tá queimadinho, mas não tá, não. É por causa do chocolate. Vou cortar um pedacinho, já tá bem assadinho. Hum, tá quente ainda. Vou comer um pedacinho. Olha, pessoal, como é que ficou. Nossa, ficou muito gostoso. Eu experimentei aqui. Dá um gostinho de chocolate. Amei essa dica de colocar o chocolate no fundo. Nossa, muito gostoso. É uma delícia. Oi, amores. Já passou outro dia, gente. Desculpa ontem, não consegui filmar mais nada pra vocês. E eu vou fazer aqui, gente, pro nosso almoço, uma coxinha da asa na panela de pressão. Eu já fiz esse vídeo aqui no canal, tá? Só que o vídeo ficou bem ruimzinho na qualidade, então eu vou fazer de novo pra vocês como que eu faço, tá bom? A coxinha da asa que eu vou utilizar, gente, é essa que já tá congelada, ó. Vou jogar todos os ingredientes na panela de pressão, vocês vão ver que prático que é. Eu vou estar mostrando pra vocês como que eu vou fazer. Ó, amores, eu coloquei o frango aqui. Tá congelado o frango ainda, tá, gente? Mas não tem problema nenhum. Joguei um tomate, aí eu vou colocar uma cebola. Eu vou picar grande, gente, porque derrete tudo, viu? E alho também. Também vou picar grande. Dois alhos eu vou pôr, tá? Olha, gente, tudo picado grande, ó. Tá vendo? Até o alho, a cebola. Vou jogar os temperos. Eu vou jogar um saquinho de sazon, louro em pó, um pouquinho de louro em pó, um pouquinho de colorau, um pouquinho de colorau, pimenta do reino, e vou estar usando também, gente, ketchup e mostarda. Eu coloquei duas colheres e meia, gente, dessa daqui, ó. Colher normal e meia de ketchup e de mostarda. E agora eu vou utilizar uma colher de shoyu. Uma colherzinha, gente, de chá de sal, que eu tô usando aqui. Eu já mexi, tá? Por isso que tá nessa coloração. Coloquei também, gente, salsinha e cebolinha, tá? Mas é porque eu tenho aqui em casa, daí por isso que eu coloquei hoje. Já coloquei água aqui, gente. Eu utilizei esse copinho pequenininho aqui, tá? Coloquei dois copos e meio de água, tá? E agora eu vou colocar pra cozinha. Olha, pessoal, como que ficou, tá? Ficou bem derretendo mesmo. Ficou assim. Olha, amores, como que ficou o almoço de hoje? Vai ser mandioca, mandioca frita, a coxinha da asa, né? Um arrozinho branco, caldinho da coxinha que ficou maravilhosa. Essa mandioca, gente, ela é congelada, tá? Eu comprei já pronto, assim, já pra fritar. Eu tô comendo aqui no quarto, gente, porque tem um bebê acordado. Né, mamãe? Tá acordado aqui do lado, então já sabe, né? Eu tenho que ficar perto dela. Vida de mãe de três não é muito fácil, gente. Por isso, olha a bagunça que tá aqui. Olha as roupeiras no berço, gente. A Liz quase não fica no berço. Ela só fica no berço de dia. Aí sempre joga roupa dentro do berço. Dá uma raiva de mim que eu faço isso, mas... Minha vida é corrida, gente. Então eu vou arrumar aqui agora no fluxo quarto, que tá muito bagunçado ali, tá deitada ali. Minha cama também ainda está bagunçada. Eu vou arrumar. Então eu vou arrumar aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beijo. Ative as notificações. Beijo.